Fala família cervejeira, aqui é Gleison Silveira e você está agora no segundo episódio do Laber Hopcast. E nesse episódio o Danilo conversou com Adriano Daga, batera da banda Malta, produtor musical, o cara já gravou Angra, Billy Sheehan, Mike Mangini, Lenny Kravitz, pô e muitos outros músicos bacanas. Então convido você agora a abrir uma cerveja e escutar com a gente esse segundo episódio que está muito massa. Fala família cervejeira, sejam bem-vindos ao segundo Laber Hopcast. Eu sou Danilo Soares e é um prazer imenso e inenarrável estar recebendo aqui com a gente o grande Adriano Daga. É Adriano Daga, engenheiro de áudio, puta produtor musical aí, o cara já tem mais de 20 anos de carreira. E a cereja do bolo ainda é o baterista da banda Malta, né? A banda super famosa, super badalada aí na década de 2010 a 2020. E fala aí Adriano, como é que você está meu querido, tudo bem? Boa, tudo ótimo, uma honra maravilhosa unir meus principais, as principais coisas que eu sou amante, que é a música, né? Rock and roll e a cerveja, né? É, pode crer. Os hops, o rock e o rock. Pô, já antes da gente começar os papos, eu quero te agradecer demais por você estar desprendendo esse tempo aí pra contribuir aqui no Labier Hopcast, contar um pouco da sua história, agregar valor pras pessoas, principalmente pros apaixonados aí pela música e pela cerveja. A Labier é um projeto cervejeiro que nasceu disso, né? A gente gostava de música e gostava de cerveja aí. Como é que a gente faz pra profissionalizar o negócio e criar uma Labier Breja Music, que é a banda? Que legal. Mas, bom, conta pra gente aí um pouquinho como é que você ingressou no mercado fonográfico e o que você já fez aí de trampo aí com a galera pelo mundo. Pois é, bicho. Comecei a tocar em 92, né? Batera e comecei a entrar pro áudio em 97, né? Fui gravar meu primeiro, era um EPzinho, sei lá, três, quatro músicas, no estúdio do pessoal do Dr. Sim, né? Do André e do Ivan, é, pois é. Acho que era só um fone também. Porra, demais. Era que pra nós era uma das, é, ainda, uma das principais influências, assim, né? Então, fomos gravar lá, eles tinham já abrido um estúdio com um sócio na época, fomos gravar lá e aí eu, de lá já fiquei meio que de assistente do estúdio, pedi, né? Pra ficar meio que estagiário, meio assistente. Enrolar cabo, fazer um cafezinho. É, enrolar cabo assim, de vez em quando. Era limpar o banheiro, fazer café, atender telefone. É, é o primeiro degrau, né, velho? Não tem jeito. Claro. E aí, de lá pra frente, cara, de assistente, passei a gravar, né? Fui um dos primeiros caras aqui que afinava a voz, né? Então, quando chegou o Pro Tools lá, acho que meados de 98, 99, pô, era muito a moda, né? Era o começo de começar, de ter afinação de voz, assim, e esses recursos todos, né? E aí, eu, pô, me sobressaí porque eu era um dos primeiros caras que tinha aprendido isso, né? E dali pra frente, pô, dali pulei pra um outro estúdio, dali pra um outro estúdio, aí fui indo, e muita coisa foi acontecendo, né? Não vou falar tudo também, senão vou ficar só eu falando aqui. É, vai estendendo. Vai seguir seu... Mas eu tava... Eu já vou colar aqui de outro podcast, que eu ouvi o podcast seu com o Paulo Anhae. Ah, sim. Eu sou super fã dele. Galera cervejeira aí, eu sou muito nerd do áudio, cara. Então, eu acompanho esses caras aí. O Paulo foi o cara que mixou o Charlie Brown Jr. Acho que foi o grande trampo, né? Que o Paulinho fez aí nos últimos tempos. E aí, vocês estavam falando justamente sobre esse lance de chegar a tecnologia, e a galera ter um preconceito, assim, pra aprender, né? Isso aí foi o que te firmou no mercado aí de dinheiro musical, né? Com a chegada do Pro Tools, começar a lidar no computador com as gravações. É, porque até então, até por falta de recurso mesmo, o computador era um artifício que a galera usava, assim, tipo, pra passar o áudio mixado pra lá, e de lá só gravar um CD. Era só um gravador de CD, vamos dizer assim, né? De CD, de uma peça física, né? Não do CD. Hoje em dia, ele é o gravador do CD, né? De tudo, do trabalho todo. O computador, ele foi ganhando espaço, né? Conforme a evolução do software, das coisas e tal, e ele passou de só um... Passou a virar um editor também, então, você passava as coisas pra lá e editava, copiava a coisa, afinava e voltava pra fita, né? A data, como é o fita que você estava usando lá no estúdio. Só que ele foi ganhando recursos, e você foi... As coisas que você gravava na fita, você passava pra ele e começava a finalizar já lá, já mixar lá. Já era possível finalizar lá, mixar. E aí, já era possível gravar multicanal lá, e aí as fitas, de uma vez por todas, assim, de um momento lá, acho que começo dos anos 2000, realmente foram banidas, assim, né? Perderam o espaço completamente. Graças a Deus, não dava problema desse coisa. Mas conta pra gente umas curiosidades aí que já rolou em estúdio. Inclusive, eu tenho uma pra te perguntar aqui, cara. Você, quando foi sócio do Brandon lá no Norcal, no Norcal Estúdio de São Paulo, vocês gravaram o Aqua do Angra, né? Sim, produzimos, inclusive. É, eu e o Iglesias somos fãs pra caramba do Angra, a gente idolatra os caras, o André Matos, enfim. Todas as duas fases do Angra, né? E o Aqua, apesar de ser um disco pros fãs mais chiítas não curtirem tanto, o Aqua, eu acho maravilhoso esse álbum, cara. Eu gosto pra caramba dele. E eu lembro que eu acompanhei no YouTube do Angra algumas coisas de bastidores. E eu vi um vídeo no canal oficial deles mesmo. uma história da farinha de rosca, farinha de trigo, pra gravar. Você lembra dessa parada? É verdade? Não me lembro disso, rolou isso? O Rafael jogou farinha na mão do Felipe, cara. Acho que as cordas novas pra gravar, né? E aí pra parar esse negócio de escorregando o dedo na corda, ele meteu a farinha de trigo na mão do Felipe. Olha, aconteceu tanta coisa naquele CD, cara. Aliás, naquela época, no estúdio, tudo. Que eu acredito que ele tenha feito isso mesmo. Foi muito bom, cara. Nossa, cada coisa que a gente fez. A gente vai relembrando, né, das histórias. Mas foi muito bacana. E o que que já enrolou de aperto, assim, nessas produções, cara? Assim, tipo... Nossa, cara. Aí você me pegou. E que foram tantos também. Muita história eu contei ali, né, pro Paulinho no próprio podcast dele. Mas eu posso citar algumas também. Acho que a pior delas foi, como você ouviu lá, você deve ter ouvido a história do Lenny Kravitz. Do Lenny Kravitz, cara. Eu ouvi. Nossa. Na hora eu não prestei direito a atenção porque eu tava ouvindo o podcast e andando com o meu filho, o Gustavinho. Não dorme de jeito nenhum. E aí na hora ele começou a chorar e aí eu não prestei muita atenção. Mas eu vi que rolou uma treta, né? Com o HD. Nossa, cara. Eu fui fazer a gravação do show do Lenny Kravitz em Copacabana, né? 2004, deve ter sido, sei lá. E aí um milhão encassetada de pessoas e tal. E aí fui de técnico de gravação e tinha uma mesa pra eu gravar, né? Com os gravadores e tal. E tinha o técnico do Lenny Kravitz pra fazer a mixagem lá ao vivo. E aí... Então era uma mesa na frente da outra. O cara ficava cuidando da mixagem ali ao vivo e eu cuidando da gravação. Aí a gente se apresentou e tal. Falei com o cara. Ele falou, ó... Eu nunca usei esse equipamento seu aí de gravação e tal. Mas se você... Se você me garante que vai dar certo, né? Tudo bem, confio. Falei, vai, vai dar certo. Então a gente estava com dois HDs. 24 canais em cada HD. Sistema antigo até, da Tascan. E backup de tudo isso daí. Eram 48 canais. O backup de tudo isso em fitas. Fitas DA. Uma fitinha pequenininha assim. Aí beleza. Só que estava um calor. Era na praia, né? A gente estava dentro de um container, assim. Um calor. O ar-condicionado não estava... Conseguindo... Não estava suportando e tal. E aí o... Terminamos de gravar. Ele falou, dá para você dar um play aí para... Acabou o show, né? Dá um play para a gente ver se gravou. Falei, claro. Eu dei um play. Gravou nos HDs. As fitas, elas deram problema. Principalmente porque eram oito canais em cada fita que gravava, né? Elas começaram a sair de sync. A fita da voz deu problema. Eu falei, nossa, já estamos sem backup, né? Mas tudo bem. Dei um play lá no fim do show. O cara viu que funcionou. Estava tudo gravado. Pô, que legal e tal. Aí ele falou assim... E eu não esperava por isso. Ele falou, amanhã cedo eu preciso ir para o show. No estúdio que o Lenny Kravitz vai querer regravar algumas guitarras. E eu já vou fazer a mixagem ali no estúdio mesmo. Aqui no Rio. Falei, tá bom. Só que ele falou, eu preciso que você vá comigo. Porque eu não faço ideia como esses HDs vão abrir lá no estúdio. Falei, não. Maravilha. Vamos lançar. Peguei os HDs igual dois neném. Levei comigo o hotel. Coloquei longe da TV. Aquelas coisas todas, né? Aquele cuidado. Deixei lá. Seu no travesseiro, corbetor e tal. Cara, tudo assim... Né? Deixei... Assim, cara. Não bati. Fui devagarzinho, assim. Morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Sei lá. Aí, nove horas da manhã do dia seguinte, os caras passaram lá. Eu com o HD embrulhadinho, assim, né? Não sei o que lá. Passaram com uma van, pegaram, vão pro estúdio. Aí, chegando no estúdio e tal. Fiquei lá, putz, estúdio lá no Rio. Devia ser, sei lá, umas dez horas da manhã. E, tipo, meio-dia, uma hora, o Lenny já tava vindo pra gravar umas guitarras. Refazer as guitarras. Aí, bom, vamos abrir o HD? Vamos. Eram dois HDs, né? Gravava 24 canais em cada HD. Aí, eu pus o primeiro HD lá, na gaveta, assim, onde se colocava pro computador ler, né? Zero Kbytes. Não tinha nada no HD, cara. Aí, eu falei, nossa, o cara olhou pra minha cara e falou, uai, não tinha gravado ontem, né? Você não deu um play? Eu falei, sim. Você ouviu, inclusive, comigo. Aí, eu falei, bom, peraí. Aí, coloquei o outro HD. Zero Kbytes, nada, cara. Nossa, aí o cara já ficou puto. E agora? E as fitas? Eu falei, as fitas não serviam pra nada. Teu problema e tal. E agora? O que a gente vai fazer e tal, né? O americano lá ficou maluco. Aí, eu falei, cara, era um estúdio que tinha várias salas. Eu falei, vamos tentar em outro computador, vamos. Aí, colocamos em outro computador, nada. Colocamos em um terceiro computador, nada de abrir, cara. Aí, eu já deu dor de barriga, já, meu, foi um clima horrível. Nossa, imagino. Você tá louco. Não sabia o que fazer. O que eu ia fazer? Tava todo mundo lá no estúdio olhando pra minha cara. O Lenny Kravitz chegando. O Lenny não chegou a pegar esse BO, não, né? Não, ele chegou lá. Aí, eu vou chegar aí na história. Bom, enfim. Aí, pegamos um antivírus lá, que a gente tava em CD ainda. Um antivírus, um recuperador lá de HD, sei lá. Colocou, não sei o que lá. Leu. Bom, no fim das contas, leu os dois HDs. Logo depois, o Lenny Kravitz chegou, assim, pra gravar as vidas e tal. Aí, foi a hora que eu peguei e fui embora. Falei, tudo certo? Tá tudo aí? Faça um... Não chegou a acompanhar a gravação do Lenny, não, né? Eu vi um pouquinho, umas três músicas lá, sei lá. Tem uns trechos e me vazer, que eu já tinha que voltar pra São Paulo, né? O cara, pra mim, é genial. É genial, cara. Acompanhei o povo todo, né? Fiz todo o lance. A gente já tá conversando aí, uns dois minutos, mais ou menos. Acho que a gente já pode tomar uma, né? Vamos molhar o bico, vamos molhar a palavra. Já tá, vamos molhar o bico? Vou pegar ali, hein? Já dá, já dá. Vamos abrir junto aqui, no três, hein? Sei que é o batera, puxa aí. Um, dois, três. Aí, pô. Saúde. 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 Vai brindar comigo aqui na câmera? Tô enchendo meu copo aqui, vamos brindar aqui pela câmera. A gente tá se vendo aqui pelo Zoom, galera. E você falando aqui pelo telefone. Saúde. Saúde, cara. Pô, tô tomando aqui, cara, uma New England da Prússia. New, New B. Pô, mas a New B, a lata é linda, velho. A arte da lata é linda. A Prússia B era apoiadora nossa no podcast. A cervejaria é maravilhosa aqui, cara. Tipo, pô. Assim, não tem nada deles que seja... Todas as cervejas são maravilhosas. E essa New England aqui, ela tá... Não dá pra sentir o cheiro aí, mas tá... Nossa, tá muito cheirosa essa cerveja, cara. Tá muito cheirosa essa cerveja. Prússia. Vocês são fãs. Da onde é essa cervejaria? Do Rio mesmo? Não, essa cervejaria é daqui de São Gonçalo do Rio Abaixo. É isso? É. São Gonçalo do Rio Abaixo. Mas eu conheci eles aqui em BH. O Gleison, meu brother da Labié, que é o cara que tá em todos os rolês cervejeiros aqui, aí ele vai pra outras cidades também. Esse ano ele foi pra Blumenau. Rolou um evento lá, ainda antes da pandemia. E, assim, ele é o cara da... Eu gosto de beber cerveja, mas ele é o cara do Network em cervejinha. Legal. Assim, é ralação full e o cara é bom nisso aí, cara. Conhece com essa galera aí. Que bom. Prússia, obrigado, Prússia, pela cerveja. Tá muito gostosa, cara. Pena que não deu pra mandar ir pra São Paulo. Mas, em breve, você vai receber aí uma cervejinha dos nossos amigos do Soul Hops. Soul Hops é um bar lá do Itaim Bibi. E eles estão fazendo uma ação bem bacana, cara. Reuniram 36 cervejarias. Vão fazer uma New England, né? Uma New England. E todo o lucro da venda dessa cerveja, eles vão comprar materiais de limpeza, higiene pessoal e vão fazer uma doação pros asilos públicos aí de São Paulo, né? Cara, que legal. Uma doação muito legal. Isso é muito legal. O pessoal da Soul Hops. E aí, você deve receber aí amanhã, até sexta-feira, você deve receber essa cerveja em casa. Coisa boa. Saúde. Coisa boa. Não exatamente a cerveja da Abraçagem, dessas 36, mas você deve receber alguma... Com certeza, alguma cerveja boa, cara. Isso aí, sem dúvida. Tá bom, que bom. Beba menos, beba menos, beba melhor, beba melhor, beba melhor, beba melhor, beba melhor. Bom, falando em cerveja, bicho, como você disse que uma das suas paixões também é cerveja, mostrou o lúpulo tatuado aí no braço, qual foi o teu primeiro contato assim com cerveja artesanal, não sei se você lembra, qual foi a primeira que você tomou, aonde você tomou. Lembro, cara, foi em 2007, 2007. Algum amigo meu falou, cara, você já viu a cerveja punk? Falei, cerveja punk? O que é isso, cara? Cerveja punk? É. É uma punk, punk IPA. Falei, como assim? Que cerveja é essa? Brewdog? É, da Brewdog. É, da Brewdog. Isso tá do meu lado aqui, passando cola. É, então, é, aí, mas ninguém sabia direito o que que era, da onde vinha, o que que tava acontecendo, né? Só via que era uma, opa, sumi sua imagem, agora apareceu. Só, só, eu via a garrafinha bonitinha, azulzinha, né, logo legal pra caramba, Brewdog e tal, cerveja escocesa, né, cervejaria escocesa e tal. Puta, aí tomei a primeira vez e falei, nossa, cara, é, completamente diferente, né, do que a gente tá acostumado aqui, então, essa foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com cerveja artesanal, cervejas, assim, de estilos diferentes também, e aí descobrimos, abriu um, tinha uma importadora aqui, né, eu não me lembro do nome dela, acho que era Tarantino mesmo, ou era outro nome na época, que era uma das maiores de São Paulo aqui, e eles abriram um bar chamado Empório Alto dos Pinheiros. Alto dos Pinheiros, né? É, esse é o primeiro aí, né, o primeirão. É, eles são os pioneiros, assim, em ter, tipo, 40 torneiras de chope, não sei quantos mil rótulos diferentes, sabe, aquela loucura que era, assim, e assim, lotado, as cervejas eram bem mais caras, né, e isso o dólar devia estar 2 pra 1, ainda nem tava alto, e mesmo assim era bem mais caro, né, a gente, eu não lembro os preços na época, mas a gente tava acostumado a pagar, sei lá, 10 pau numa garrafa de cerveja, lá você pagava 50, né? Nossa, é, assim, só um comparativo, né, era mais ou menos essa proporção, então você pagava, sei lá, 5 reais numa latinha, lá você pagava 20 numa latinha, eu digo, uma cerveja nacional, né, de linha, e uma latinha de uma cerveja artesanal, essa era a diferença. Então era meio um baque, assim, você ia lá, tomava duas, três, e já dava aquele, bom, valeu, agora eu vou ali tomar uma escola. Só que daí, você começa a tomar cervejas, né, boas e tal, você esquece das outras, né, cara, você não consegue... O paladar vai refinando, né, velho, o paladar vai refinando, aí você sente o aroma da cerveja, me pega muito, o aroma, e, meu, nossa, aí você vai voltar a tomar umas cervejas mais comuns, aí você sente o baque também, contrário, né, é barato demais. Putz, aí eu não conseguia mais tomar uma cerveja normal, né? Eu ia lá toda semana, assim, algumas vezes até por semana, e cada vez eu experimentava estilos diferentes, né, e eu tava vendo que também iam desenvolvendo estilos diferentes ali, né, foi uma época que começou muito a chegar às cervejas de fora, que já existiam vários estilos, a gente aqui nem imaginava, né, só quem já era cervejeiro já tinha ido pros Estados Unidos, ia lá no mercado, que você via que já tinha todos esses tipos de cerveja, e aqui não, né, bom, mas começou a chegar aqui, até por causa do transporte, que tem cerveja que tem que estar refrigerada, tem uma série de questões, né, e aí naquela época as IPA, né, índia, pay oil, estavam muito na moda, assim, estavam muito na moda, era o estilo da moda, assim, todo mundo queria IPA, IPA, não sei o que lá, experimentava IPA de várias marcas, e não tinha cervejas nacionais ainda, né, as artesanais nacionais não existiam ainda, e aí a coisa foi acontecendo e eu fui acompanhando toda essa, essa, esse crescimento da indústria cervejeira nacional, né, cara, começaram a fazer várias cervejas nacionais, uma das primeiras nacionais que eu tomei, assim, que eu gostei bastante, não lembro se foi uma das primeiras, mas foi uma das primeiras que eu falei, putz, acho que que os caras estão acertando, hein, foi a Júpiter, não sei se você lembra dessa secretaria, Júpiter, Júpiter, foi uma das primeiras, assim, que ficou top aqui, assim, e tal, conseguiram fazer uma IPA, ou IPA, né, como a galera gosta de falar, muito, muito próxima, assim, das que a gente tomava e tal, e era mais em conta, né, então a gente conseguia comprar de caixinhas dela e tal, não sei o que lá, e putz, a gente, aí a gente tinha uns grupos, né, os cervejeiros, a galera começou a tentar fazer, né, eu tentei fazer duas vezes com um amigo meu, as duas deram errado. Foram as duas únicas braçagens na vida, ou você já fez outras e deu certo? Não, não, que eu ajudei a fazer foram só essas duas, que eu acompanhei, foram várias, só que acompanhei bebendo e só vendo ali, só... Aquela braçagem coletiva ali, que dois trabalham e o resto só bebe junto. O outro faz flasco e o outro bebe. Na verdade... São as melhores, são as melhores. Essas são as melhores, porque essas braçagens, o que que acontecia? A gente ia, né, pra ver lá como é que era e tal, acompanhar a galera, e ficava tomando as cervejas do lote anterior, que tinha saído já, né, que tinha acabado de ficar pronto. Já tava pronto. A gente inaugurava essas, enquanto a galera já tava começando a braçagem da próxima ali. Então aí começou, acho que o movimento cervejeiro ia ficar muito grande, acho que nessa época, aí 2010, eu acho, o negócio pegou muito, assim, né? Sim, sim. Eu acho. Mas eu tive contato em 2007, foi que eu tirei a chavinha mesmo, que eu conhecia. O meu contato com cerveja tradicional foi um pouco depois de você, assim, já foi... Já aqui em 2010, por aí, eu acho que em 2011. É. Eu não me lembro ao certo, eu não vou me lembrar exatamente o primeiro contato, mas eu me lembro que o que me marcou, cara, foi a primeira cerveja nacional que eu tomei foi a Badembad. Ah. E por quê? Rolou uma... É raro o preço dela no supermercado. E o Gleison, velho, o Gleison e o Fábio, o amigo nosso bicho, tipo, a cerveja custava na época, sei lá, 15 reais. E aí ela tava... Eu não me lembro, acho que era cinco, não sei. Três reais. Era um negócio, assim, absurdo. Aí eles botaram a prateleira de uns carrinhos. Levaram pra casa dois ou três carrinhos de Badembad. Nossa, cara. E aí a gente se acabou, né, velho? Acho que essa foi a primeira... Foi o primeiro contato que eu tive. Segundo a cola aqui, ela custava R$2,90 na época e eles compraram R$2,90. Nossa Senhora. Aí, velho, levaram a prateleira inteira do supermercado. Foram três carrinhos. Muito ótimo. Foi maravilhoso. Isso daí me marcou até hoje. Que legal. Aí tinha a Colorado também, né? A Colorado acho que é uma das pioneiras aqui também. Colorado, Colorado... A Colorado acho que foi a segunda que eu tive contato, assim. Legal. De cerveja artesanal, muito boa. É, até hoje. Muito gostosa. Aí veio a Coruja, né? Coruja. Tô lembrando das primeiras, assim. Você conhece alguma mineira? Cara, foi também uma das primeiras que eu tive contato. Que era, saiu uma sériezinha chamada Três Lobos. Lembra disso? Sim, sim, sim. Era da Bacher, né? É. Infelizmente aconteceu essa situação aí nesse ano. É. É. Mas era da Bacher e tinha várias da Bacher que eram bem boas, assim, cara, na época. Isso bem... Tinha, tinha, sim. Nessa época a gente tá falando, em 2008, acho. Em 2007. Porque a gente conseguia achar, era uma das poucas que você conseguia achar nos mercados, né? Sim. Importadas no mercado e não tem nenhuma, assim, né? Ainda. Não. Bacher, Baden e a Colorado a gente conseguia achar. É, pode crer. É, a Bacher era muito forte aqui, cara. Infelizmente rolou essa treta aí no final do ano passado, no início desse ano, né? É. Uma situação bem polêmica. Enfim, até hoje não teve uma conclusão aí certa da parada. Enfim. Mas eu, com certeza, experimentei outras mineiras, sim, cara. Se você falar por... Eu não sei quais eram as mineiras que eu tomei, mas eu tomei tanta cerveja, né? Eu tinha uma galera lá, quando te falei, tinha um grupo cervejeiro lá. Aí, logo depois, eu me mudei pra Vila Mariana e na esquina da minha casa tinha um lugar desse, né? Chamado Let's Beer. Então, assim, quase todos os dias eu passava lá e pegava umas duas, três. Sabe? Pra experimentar. Com amigos diferentes. Aí, fiquei amigo do cara lá também. Aí, puta, ia lá. Ele me chamava. Pô, chegou umas aqui, quer vir provar? Aí, aí, eu provar com ele, sabe? Então, virei meio degustador lá também da loja. Massa. Então, provavelmente, eu devo... Se você falar algumas cervejarias aí mineiras, eu devo te confirmar aí que tomei algumas. É, a gente vai ter que te mandar alguma Prússia, cara. Tem que mandar uma da Prússia aqui que eles estão arrebentando. Que legal, cara. Outro dia me mandaram uma cerveja do Rio Grande do Norte, cara. É, R.N. É. É, Nordeste, eu tomei só no Recife, cara. Eu até esqueci o nome da cervejaria. Era muito boa, muito boa a cerveja deles, no Recife. O Rio Grande do Norte eu não cheguei a tomar, não. Quando eu fui lá, fiquei só na Jainique mesmo. Eu, inclusive, agradeci aí o pessoal da banda Rádio Moscou que me mandaram a caixa. Da... Agora eu preciso lembrar da cerveja. Até vou pesquisar aqui. É muito bom, cara. O que eu tomei em Recife foi a Babylon. De lá mesmo? Tomei lá, é. Tava lá no Carnaval de Olinda, lá. Pau quebrando. Que legal. Na verdade, no Carnaval, né, você vai comprar as cervejas latões lá, na promoção, na rua. É. E aí eu achei ali um centro cultural. Uhum. Que aí tava... Eu vi que tava nos estandes ali. Falei, velho, acho que ali tem cerveja de 2019. Foi uma chopeira. E aí entrei lá e descobri. Essa cerveja lá é muito boa, velho. Que legal. Ó, lembrei aqui. A cervejaria Cabocla. Agradecer também a galera que apoia o pessoal da banda Rádio Moscou lá e apoia o rock and roll aí em geral, tá? Me mandaram aí duas caixas de cervejas. Uma era uma New England, inclusive. A outra acho que era uma APA, American Payway, alguma coisa assim. Bem legal, cara. As duas foram muito bem tomadas aqui. Pô, legal. Legal. É presente desse aí, né, velho? Muito bom, né, cara? Pois é, meu irmão. E na banda Malta? Só você que é cervejeiro ou a galera curte tomar uma gelada também? Cara, é mais eu e o Diego. O Diego baixista, né? É, eu e o Diego que chamo mais. A Luana não bebe cerveja, raramente assim. E o Thor também não é muito de tomar cerveja. Toma mais uns drinks e tal, não sei o que lá. Mas de cerveja assim mesmo, meu companheiro de cerveja, artesanais, cervejas boas assim, é o Diego. O Diego. A gente se junta pra ir nos lugares e vai cerveja, hein, cara? Aí é bom, né? Nossa, que choppinho bom. Vocês precisam falar com a gente agora. Vou falar com a Labier, que a Labier. Nossa. O sinônimo de beber vem. Mas aí, conta pra gente como é que foi a... Aproveitando, falando da banda Malta, né, cara? Como é que... Como é que... Assim, não só o início de vocês, acho que todo mundo viu, assistindo Superstar, né? Inclusive, lá no podcast do Paulo, achei bem legal a colocação que o Paulo fez. Justamente, tipo, você tem um currículo tão vasto dentro da produção musical, porra, de estúdio. Já gravou uma penca de gente. Inclusive, eu nem sabia que você tinha gravado o Mike Mandini, Billy Sheeran. Porra, fiquei... Pois é, cara, velho. Você gravou os monstros aí, né? Foi tanta gente. Eu tô com uma lista aqui, né? Que dá pra falar, assim. Antes de entrar na Malta, vamos... Fala aí, quem que você gravou já? Cara sinistrão. Vou falar alguns nomes aqui, que eu tô até lendo. O Angra, que você citou aí, né? É uma produção. Fiz a produção do último disco do André Matos. Aí gravei ao vivo, né? Muita coisa. Eu prestava serviço pra Gabson, que é a maior empresa de sonorização do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, eu fiz... E eu cuidava da parte de gravação, de DVDs. Ou transmissão. Então, eu fiz... De One Work, Silverchair... É... Pela Gabson, né? Edson e Hudson. Silverchair, né? É. Sou bom demais, cara. Aí tem o sertaneiro. Edson e Hudson, Titânio e Sororosa, Zé Camargo e Luciano, Marcos e Bielucci, Guilherme e Santiago, Jean Giovanni, Fiz Zé Ramalho, Fiz os Rebeldes, lá do México. Reginaldo Rossi. Legal. Soraya Moraes, que foi a cantora gospel com quem eu ganhei o Grammy. Soraya Moraes. Conheço. Aí, no estúdio, fiz Torture Squad, né? Dr. Sim, o Almá. Pois é, cara. Só falando do Almá aí, velho. Eu não sabia que você fez a batera do Almá também. Não. Você não era o baterista da banda, mas você gravou? Ou você fez show com os caras? Na real, eu fiz só shows. Em 2006, eu já conhecia o Edu Falaski, né? Há algum tempo. E aí, ele morava perto de um estúdio que eu trabalhava. E aí, vira e mexe, ele me chamava. E aí, tá tranquilo por aí no estúdio e tal? Ah, vamos aí curtir um som, tá? Vamos fazer um... Vamos. Ele passava lá no estúdio, a gente ficava ouvindo um som. E o que você tá fazendo aí? Beleza. Um belo dia, ele falou, cara, vou lançar um álbum solo. Queria te mostrar as demos que eu tô gravando aqui. Aí eu falei, ah, passa aqui no estúdio mais tarde. Beleza. Ele passou lá, me mostrou. Falei, caralho, isso aqui vai ficar legal pra caramba, cara. Né? É normal. E o primeiro disco do Almá não tinha nada a ver com o Angra, assim, era completamente diferente. Eu gosto muito do Almá, cara. Os discos do Almá são bons demais. É, então, o primeiro era bem diferente do que ele foi se tornando, né? Porque o primeiro era realmente só o Edu, né? O Edu fez, compôs o disco praticamente sozinho mesmo, assim, os arranjos e tudo. E ele me levou pra ouvir, eu falei, nossa, cara, e aí, né? Ele falou, cara, você não quer me ajudar aqui a produzir, a fazer a parada? A gente faz aqui no estúdio, né? Tô fazendo essas demos em casa e tal, mas... Eu falei, claro, né? Vamos... Aí fechamos lá, produzi com ele o CD, e aí quem gravou a batera foi o Casey Grillo. Ele é batera do... Ai, meu Deus, uma banda lá de fora. Ele tá agora no Queensryche. Ele era na época... Eu não lembro o nome, mas... O nome é meio estranho, mas eu não tô ligado, não. E aí quem gravou baixo foi o baixista do Stratovários, que é um nome até curioso, chamado Lauri Porra. Lauri Porra. Quem gravou... O baixista do Stratovários, somente. As guitarras foi o guitarrista do Nightwish. E quem mais... Os teclados, lembro quem gravou. Mas ele pegou um de cada canto, assim, né? E eu acho que fui ajudando ele a produzir. Gravei algumas coisas com ele também, mixei, masterizei. Aliás, não masterizei. Eu fiz a mix. E produzii junto com ele. Aí ele falou, cara, você já tá tão dentro do trampo, você não quer tocar? Vou sair, quero marcar um show. Falei, pô, do caralho, né? Já sabia todas as músicas de cor mesmo. Aí fiz alguns showzinhos com ele e tal. Fizemos Rio de Janeiro, fizemos alguns outros lugares, fizemos Expo Music, né? Fizemos umas coisas assim. Aí ele deu uma pausa e voltou a entrar em turnê com Angra e tal. Teve umas coisas lá. Mas foi uma fase muito legal, cara. É um primeiro disco do Almagro. Não porque eu participei, assim, de produzir e tal também. Até porque eu participei dos outros. Mas, pra mim, é um dos mais legais, assim, de composição e tudo. Bacana, velho. Ô, rapidinho. Agora só vou dar uma pausa no assunto rapidamente. Família Cervejeira, vamos trazer aqui agora um quadro novo pro Hopcast. É o segundo episódio. Então tá estreando aí os nossos parceiros também da Lamas VH. Uma casa de insumos, né? Vendo insumos cervejeiros. E aí, nosso parceiro Bento vai dar umas dicas aí pros cervejeiros caseiros. Como você pode fazer a sua cerveja em casa. Então escuta aí a Dica da Casa. Atenção! Tá na hora do Dicas da Casa. Prosto de vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje a gente vai inaugurar o Dicas da Casa. O quadro do Hopcast que vai dar dicas para o apaixonado por cerveja. Eu pretendo dar dicas técnicas, mas também falar um pouquinho de variedades do mundo cervejeiro. Hoje, nós vamos falar sobre estilos de cerveja. Você sabe o que define os estilos de cerveja? Nos catálogos, como BA ou BJCP, os estilos são classificados basicamente pelos aromas, aparência, sabor, sensação de boca, IBU, ABV, OG e FG. Nós vamos falar sobre essas siglas um pouquinho. IBU é a quantidade de amargor, é o cálculo do amargor. Mas pode enganar, porque uma cerveja com IBU 30, por exemplo, que seja seca, pode ter uma sensação de amargor maior do que uma cerveja com IBU 60, que tem um maior corpo, um residual mais maltado. O ABV é a quantidade de álcool. OG e FG são medidas de açúcar antes e depois da fermentação, respectivamente. Então usa-se a diferença entre OG e FG para calcular o ABV. Gostou? Curte aí o Hopcast, ouça em toda edição as nossas dicas, manda mensagem aí com perguntas, sugestões, um salve, qualquer coisa. Me segue lá no Insta, bentobier, arroba bentobier, e o nosso apoiador, o Lamas, no arroba Lamas BH. Tchau, obrigado! Dicas da casa. Oferecimento Lamas BH, a melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, então, o Bento deu essa dica aí do IBU. Daqui a pouco a gente volta para o assunto musical, mas é só comentar sobre uma cervejaria de São Paulo que eu adorei, que é a Invicta, no Ribeirão Preto. Você conheceu a Invicta? Conheço a Invicta. Mil IBU, que eles fazem lá. Conheço. A cerveja maravilhosa. É uma mão assim. É uma mão assim. É, exatamente. Nossa, tomei ela faz tempo que eu experimentei. É, tem um tempinho também. Acho que eu fui em Ribeirão tem uns três anos, acho, três ou quatro anos. É, eu não cheguei a experimentar ela lá, né? Experimentei ela aqui. Assim, logo quando saiu. Massa, massa. Valeu, Bento. Valeu, Lamas. Então, cara, mas vamos voltar no Almar aí, cara. Eu adoro esses... Eu gosto disso, antes dos dois primeiros discos do Almar. O segundo disco, então, você não produziu. Você produziu só o primeiro. Não, produziu o segundo e o terceiro também. Junto com o Brandon. E o Edu e o Felipe. Cara, é uma sonoridade animal. Eu curto demais esse projeto. Uma pena que você não lançou mais nada. Eram bem legais mesmo. As músicas eram... Eram não, são, né? Existem. Sim, sim. Mas é um belo projeto. E agora o Edu virou gamer, né, cara? Virou gamer? Tá com material... É, tá com material de gamer aí no Instagram e tal. Não sabe. Interessante, né? Explorar outras áreas aí. Foi aniversário dele agora, né? É, anteontem. Foi? Ah, é. Eu vi o Rafael comentando isso aí, que ele não mandou parabéns. É. Falei com ele lá. Ele é de touro. Bacana, bacana. Que nem eu, né? A gente faz aniversário meio que muito. É uma semana certinha de um pra outro. É do nosso clã, então. Eu sou do dia 10. Eu sou do dia 11, né? A gente se falou, é verdade. Vixi, então fechou. Os taurinos. Os taurinos mandam um no mundo, cara. Pois é, aí, o que mais? Depois do Almar, como é que foi essa situação do Billy Schirra aí pro Norcal, Mandini? Que projeto foi esse? Cara, virou nosso amigo também, o Daniel Piquet, guitarrista. Ele era bem novo, assim, ia gravar o primeiro disco, assim, e tal. E queria fazer um projeto, assim, audacioso, né? E aí ele foi lá no estúdio, conversou comigo com o Brandon e ele falou, ah, cara, quero chamar um baixista legal daqui, sei lá, um baterista, não sei, né? Aí o Brandon falou, ah, podemos chamar. Não sei quem que o Brandon falou na época, assim. Aí o Daniel falou, não, não, quero chamar, tipo, o Mike Portinoy, assim. O Brandon falou, sério? Então, tudo bem, o céu é limite, então, então vamos atrás, né? Aí fala com um, fala com outro, aí o... Eu não lembro como a gente chegou no contato do Mandini. Ou tivemos a ideia de falar sobre o Mandini, né? O Mandini nem tinha entrado no Dream Theater, assim. Foi isso, foi um ou dois anos antes. E aí, pô, o que você acha? Já tinha um recorde de velocidade, né? Já, só tinha. Baterista mais rápido do mundo. Família Cervejeira, só um adendo aqui, o Mike Mandini é o atual baterista da banda Dream Theater. E o Billy Schirra, qual você tem, é o baixista do Mr. B. Continuando aqui, eu tô dando uma de Faustão. É, é. É verdade. Aí, isso aí, vai, vamos rolar com o Mandini, vamos, pô, e no baixo? Pô, no baixo, eu queria o Billy Schirra, dá pra chamar? Ele falou, tá, né? Todo mundo tem um preço, né? Fala com um, fala com o outro, consegui um contato. Você vem e tá, pô, primeira classe, hotel cinco estrelas, né? Aquelas coisas. E deu certo, cara. Passamos uma semana e pouquinho com os caras lá dentro do estúdio, gravando, conversando, assim, né? Que massa, velho. Tocando experiências e tal, e eu fiquei a cargo de, eu tava produzindo também o disco, junto com o Brandon, eu cuidava da parte da batera, né? Sempre. E o Brandon cuidava de baixo guitarra. E aí, eu fiquei com a resposta de produzir o Mandini. você tem que falar pra ele, pô, vamos refazer aquela virada? Dá pra gente fazer ali o refrão de novo? E depois, né? Olha que audácia, né? Eu falar uma coisa dessa do Mandini. Só que, cara, puta de um cara profissionalíssimo, humilde, sabe? Nunca nenhuma hora de cara feia, nada assim, sabe? Tava lá pra fazer um lance. Sim. É. Foi, eles chegaram lá... É um tostral, né? Demais. É. Eles chegaram lá, não tinha nenhuma música pronta. O Daniel foi compondo junto meio com eles, assim, foi um negócio bem... Foi um processo bem diferente, porque as músicas não existiam, existiam alguns riffs só. E aí, também, dando ideias, escrevia, o Mandini era... É maluco, né? Ele escrevia, assim, pregava na frente da batera, assim, com o pedestal. Ia lendo e tocando umas coisas, assim, que eu... Nem se eu estudasse em algumas décadas eu não ia conseguir... E ele fazia coisa ainda lendo, assim. Impressionante. É, impressionante. E o Bilixirã também, né, cara? Tava uma ouvida, já ia tirando, assim... Pode gravar. A gente tava falando umas coisas, assim, de 14 por 9, sei lá, um tempo muito louco, cabeludo o negócio, cara. E aí, depois, o mesmo... O mesmo Daniel Piquet, num disco seguinte, chamou o Virgio Donati e o Bilixirã de novo. O Virgio Donati. Somente. Somente, cara. E o Bilixirã de novo. Repetiu, né? Aí, o Virgio ainda voltou lá pro estúdio uma segunda vez pra gravar o disco do Kiko Loureiro também com a gente. Fizemos dois discos do Kiko lá e um DVD. Também. Que maneiro. É. Foi bem bacana. Ele gravou o segundo disco do Kiko, no fundo. O segundo ou o terceiro? É, agora não me lembro. Eu lembro que o No Gravity foi um processo bem rápido. Eu lembro que o Kiko comentou aqui. E vocês fizeram o No Gravity também. Ah, cara. Eu não lembro dos dois que a gente fez. Eu não lembro dos nomes. Eu acho que foi o No Gravity que é o Mike Terrana na batera, né? Uhum. A gente gravou lá um disco com ele que é, acho que eu não gravo porque é com o Mike Terrana na batera. O outro, não me lembro o nome que é com o Virgio. E aí um DVD que foi... Eram dois atos. O primeiro ato era o Virgio tocando e o Felipe Andréola. O segundo ato era uma galera do jazz ali. Eu não me lembro quem que era na batera. Puta, cara. Mas era um time maço assim também, sabe? Sim, sim. Dois atos ali no teatro do Ibirapuera lá. Foi muito legal, cara. Fizeram também gravação, mix, master, tudo. Bacana demais. Bacana demais. E eu vi também que você fez o som do Angra no Japão. Você fez uma torneia com o Índio do Som. Agora, faz pouco tempo. Final de 2018 os caras me ligaram. Cara, como é que você está esses 12 dias aqui? Falei, nossa. Não sei, cara. Eles ficam de mim durante 12 dias. O que a gente vai fazer? Ah, cara. A gente vai para o Japão e queria levar um cara, né? Que a gente já conhece. É. E que se der faça o som para a gente. Falei, claro que eu vou, né, cara? Combinamos lá. Deu tudo certinho. Passamos 12 dias lá. Ficamos. Que maneiro. Fizemos, foram seis shows nesses 12 dias. Quatro no Japão. que foi em Osaka, Nagoya e dois em Tóquio. Foi bem legal. Todos esses foram bem legais. Aí fomos para Taipei, que é a capital de Taiwan. E depois fomos para a Seul. Caraca, foi corrida, hein? É. Depois fomos para a Seul. 12 dias. Foi legal. Foi legal. Pegamos trem-bala, fomos nos lugares. Foi muito legal, cara. Foi uma baita experiência, assim. E lidar com os japoneses, né, cara? Puta, foi a melhor experiência profissional que eu tive, assim. Tudo funcionando, tudo limpinho. Tudo funcionando, tudo organizado. Nossa, tudo nomeado, tudo, sabe? Nossa, se chegar no lugar, a gente chegava até bem mais cedo, já estava tudo meio arrumado, já pronto, tal, limpinho. Outro mundo, cara. Literalmente outro mundo, assim. Pô, que legal, velho. Muito legal. Pois é, velho. Só explicando aqui para a família cervejeira que está nos ouvindo, eu tenho o meu trampo com a Labier, mas eu também tenho o meu trampo solo, né? Comecei a reativar a carreira solo esse ano. Lancei o single Liturgia, que foi produzido pelo Mike Souza, seu brother, né? Sim. E aí, só explicando como é que eu consegui trazer o Adriano aqui para o Hopcast. O Mike, quando estava fazendo a produção da Liturgia, ele falou que fez uma aula com você, gente, de Pro Tools, de Mix e tal, pegou umas dicas. E eu, sendo bem sincero, quando ele me falou o teu nome, eu não liguei diretamente a banda Malta. Sou familiar, mas eu não me liguei se era o Batera da Malta. E aí ele falou, ah, o cara sabe muito de Pro Tools, de Mix, o caramba e tal. Pô, peguei umas dicas com ele aqui. E aí foi por isso que eu te procurei. Que legal. Eu falei, velho, acho que o próximo single eu vou procurar o cara que, pô, está dando aula para o Mike. Se o Mike já está fazendo um puta trabalho, o cara vai fazer um hiper trabalho. O Mike é muito bom, cara. Ele é um menino muito bom. O Mike é foda, né? O Mike é genial demais. Multistrumentista, cabulosíssimo. Toca tudo. É. Bem, né? E muito gente boa, né? O cara é muito humilde. Sim, cara. Ele, o Mauro. O Mauro é o meu mentor. O Mauro Henrique é o meu mentor ainda. No terceiro ano consecutivo. Que legal. O Mauro é onde se faz. Pois é. Genial. E eu te procurei por isso, cara. Pela questão do conhecimento. Não é nem pelo, vamos dizer, o status do mainstream, de ser o Batera da Malta. Mas, tipo assim, saber que o cara que saca de produção pra caramba, que está dando as dicas para o Mike. Eu falei, velho, eu tenho que colar nesse cara. Que legal. Para adquirir também um pouquinho de conhecimento. Ter essa experiência de trocar essa ideia sobre som, sobre produção, sobre arranjo. Então, porra, foi muito, muito bacana. E o mais legal foi de te conhecer, saber que você, pô, é esse cara humilde aí, pra caramba. E o mais legal é que você gosta de cerveja, pô. Isso aí já criou um elo foda com a gente. Legal. Como as coisas vão se interligando, né, cara? Pois é, né, cara? A gente vai vibrando aí no nível e vai aproximando as pessoas, né, cara? Isso aí é bacana. É isso mesmo. Eu acho que com o currículo que você tem, com o tempo de experiência que você tem, eu trabalhei com músico de estúdio por um pouco, por um período pequeno, quando eu era adolescente. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com músico com 15 anos. Então, fui guitarrista de estúdio dos 15 aos 18 só. E depois eu parei com o músico. E fui retomar, já veio. Mas lidei com tanta gente, nossa, né? Difícil de trabalhar. Aperto o estúdio, o cara cobrando hora. E não recebi, porque passou ali o negócio, já rolou, enfim. É, sei como é. É, enfim. Mas aí lidar com a galera realmente profissional é surpreendente, porque são tudo. Não só você, como eu citei você, o Mike, o Mauro, o Pedro Peixoto, aqui em BH, o Zeca, o Zeca Leme do BTG. Ó, Zeca. Todos muito humildes, todos muito, pessoas agradáveis, que criam uma atmosfera de trabalho tão gostosa de se fazer que tudo flui e tudo flui muito rápido, né? Isso é que é o bacana. Tem que render, né, cara? É. Ei, família cervejeira, aqui é a Lela Namorato do Boteco Feminino, o boteco mais charmoso e divertido do Instagram. E eu também tô ligadinha no Labier Hopcast. Bom, então vamos pra nossa harmonização, cara. A gente tá fazendo esse ritual aí no Hopcast de harmonizar uma música aí que você acha que combina com alguma cerveja, um estilo de cerveja que você acha apropriado aí pra tomar e ouvir esse som. Qual é a harmonização que você sugere pra gente? É mais fácil lembrar dos estilos de cerveja do que dos nomes da cerveja, né, cara? Eu vou te falar a verdade, eu tomei tanta, tô amando tanta cerveja diferente e hoje em dia... Pode ser o estilo, pode ser o estilo, não tem problema não. Mas se eu lembrar de alguma assim mais específica, eu te falo. Você quer falar um estilo e eu alguma cerveja ou é pra eu já sair falando tudo? É, você pode falar tudo, mas se quiser, pode ir. Vamos harmonizar com a New England aqui da Prússia. Você não tá tomando aí, mas o que você acha que combina com a New England de sonoridade pra harmonizar? Olha, o próprio nome já sugere, né, uma banda inglesa. Então, eu recomendaria tipo um Iron Maiden. Iron Maiden? É. Ah, pode crer. Então, no caso, a New England com o Iron Maiden. Qual a música do Iron? Holy Smoke. Holy Smoke. É. O caralho, o caralho. Legal. Pô, mas antes da gente fechar a nossa harmonização, eu queria citar a situação que aconteceu aí semana passada, que é o Gene Simons retuitando aí o vídeo de vocês, velho, tocando, foi Detroit Rock Theater, foi Deuce? Foi qual? Foi a música? Não, não foi Deuce, foi Domino. 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 A gente fez Domino, depois fizemos Deuce e esses dias aí anteontem lançamos Detroit Rock City. Detroit Rock City eu vi, foi com vários bateristas. com oito bateras, estava todo mundo só batera fera assim, a galera, foi bem legal, cara, de fazer. São essas brincadeiras da quarentena, né? Pois é, cara, que legal. Isso é bacana para motivar a galera que acha que não dá para fazer nada na quarentena, tem muitos amigos músicos que, pô, não estou gravando porque é uma pandemia e tal, e, velho, você está fazendo aí os collabs com a galera, a gente está gravando, gravamos as guitarras semana passada, semana retrasada. É, esses collabs é assim, é para também a galera abrir o olho e saber que dá para gravar online, assim como a gente tem feito e tal, e eu tenho feito outras produções também totalmente online, assim, sem ninguém se encontrar. É diferente e tal, mas é um jeito de se fazer, né, cara? Você tendo um equipamento certo ali, nem precisa ser o melhor que existe, mas tendo uns cuidados e tal, e tendo uma organização, né, que a gente consiga finalizar de um jeito legal e tal, dá tudo certo, cara. Dá para rolar. É. É, quero lançar isso, você correr atrás da solução. Independente de vírus e pandemia, qualquer coisa assim, vai ser cada vez mais comum cada um se gravar em casa, né, sob a supervisão de alguém ou com alguma recomendação, mas, mas esse é o, não é nem o futuro, é o presente, né? Isso aí é um negócio que vai perdurar com o resto da existência, hein? É, cara, hoje é muito fácil, né, hoje é muito fácil. Eu ainda terceirizo um pouco o que eu faço porque eu não tenho uma interface tão boa, né, o notebook tá bom, se bem que hoje eu acabei de reservar a minha, aí entrar pros nerds do áudio aqui, a minha SSL 2, vou pegar uma, não quero nem saber. Que legal, cara, lá na Music Company. Music Company, falei com o Mancini, já reservei a minha. Boa, que bom, cara, quando é que chega aí? Ele falou que semana que vem deve enviar, então deve chegar daqui a umas duas semanas. Bela interfacezinha, viu, cara? Infelizmente o dólar tá quase seis reais, né, mas é uma interface com um valor de duzentos e setenta e nove dólares e, pô, são dois prézinhos da SSL, né? Pois é, acho que são os prézinhos da quatro mil, enfim, mas é, então, assim, dá pra fazer, galera, dá pra fazer a distância, você que é músico aí e tá ouvindo o podcast, quiser achar mais coisas do Adriano Daga, se segue aí no Instagram, é arroba Adriano Daga Adriano, é Adriano Anderlein Daga, Adriano Anderlein Daga, tudo menino. Então segue também a Banda Malta, que também pausou os shows aí na pandemia, é, e, ah, lembrando aqui, a Labier tá com filtros no Instagram, então, se vocês quiserem fazer uma brincadeira aí, tomando uma cerveja, só procurar Labier, e aí tem filtro, eu gosto mesmo de IPA, eu gosto de Stout, Sour, Copa Lagoinha, tem os filtros bem maneiros. Que legal, não sabia dessa, hein? Pois é, se você quiser fazer um story tomando uma breja, pegar um filtrinho nosso lá e fazer uma zoeira, é bacana. Acha nos stories ali, no GIFs? É, você vai no story ali, pesquisa os filtros, né? Tem uma setinha ali embaixo de onde você vai fazer a foto ou o vídeo, você procura os filtros, aí você digita lá, Labier, Labier é oficial, cerveja em francês, e aí você acha os filtros, ou então você pode ir no perfil da banda, Labier, e tem uma carinha, tem um, tipo, um smilezinho, ali, uma barrinha do, das postagens, e ali você também acha os filtros. Que legal. Mas é isso aí, cara, Adriano, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, com você, surpreendido esse papo maravilhoso aí comigo, obrigado, assim, por todo o conhecimento que você tá passando pra mim, eu posso estar falando disso aí pra galera, o que eu tô aprendendo contigo, a gravação que a gente fez foi muito bacana, fluiu legal, me deu uma nova percepção de como pensar pra arranjo, enfim, cara, só gratidão, não tem outra coisa pra te falar. Eu que agradeço demais vocês aí por estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento também e de fazer parte tanto do seu trabalho quanto do podcast, do Hopcast, né? O Hopcast. É, e falar de cerveja e, pô, tomara que uma hora a gente se encontre pra tomar uma junto, né? Com certeza, isso daí, sem sombra de dúvidas, nem que seja lá na churrasqueira do Mauro, lá a gente vai achar o pau lá. Eu vou levar uma pinga também pra gente conversar bonito. Eu tô cansado de ficar bebendo com meus amigos online. Pois é, fazendo um boteco virtual, a gente faz aqui com a galera também. Pois é. No Zoom, entra todo mundo, fica aquela bagunça, um áudio atropelando o outro. É. E é isso aí. Bom, então, cara, Adriano, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, obrigado de coração, obrigado, sou o Hopps, aí, que vai entregar cerveja pro Adriano, pela ação que vocês estão fazendo, obrigado, Prússia, obrigado, Lamas e até o próximo Labier Hoppcast 03. Beijo pra vocês, valeu. Labier Hoppcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja. e da cerveja. E aí 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 Obrigado.